Era a palma da mão que eu pensei Era a palma da mão que eu conheço E quem me ajuda não abre a cabeça da linha preta com o que a gente fala É o som, é o som E a nossa vida é o som que fica bem E a nossa vida é o que faz isso E a nossa vida é o que faz isso Nós somos eu E hoje nós somos eu E a nossa vida é o que faz isso E a nossa vida é o que faz isso E essa corda é a sua vida E a nossa vida é o que faz isso Eu não vou, eu não vou, eu não vou